Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e se você adquiriu recentemente esse controller aqui que é o X05 da Easy SMX e tá tendo algumas dificuldades pra usar ele no modo Nintendo Switch com alguns games, como por exemplo no Mario Kart por incrível que pareça, por mais que esteja com a chavinha selecionada aqui atrás e segurando o botão simplesmente alguma coisa acontece e ele não acelera da forma correta se você ativar o modo Turbo ele funciona, porém caso contrário ele fica meio lento ou de repente você for jogar o Luigi Mansions 2 e o botão do gatilho aqui, o RT ou o ZR simplesmente serve pra sugar e por incrível que pareça não tá funcionando da maneira correta e aí, o que fazer nesse caso aqui? simplesmente pode ser que o seu controller esteja desatualizado em uma simples atualização já resolva o problema e nesse vídeo eu vou justamente te mostrar como fazer a atualização dele pra gente tentar corrigir esses problemas aí e você não ficar desesperado achando que o seu controle venha com defeito vamos lá? então pra começar a gente vai acessar o link do comentário fixado ou da descrição e vai baixar esse carinha aqui ele é responsável pelo drive deste controle no site ainda não tá com o drive disponível lá então eu vou deixar o link aí no comentário fixado ou na descrição pra você baixar você vai precisar do inRAR porque o arquivo tá em .rar então baixa lá o inRAR, instala ele gratuito, entre aspas né e vai ser extração quando extrair ele vai aparecer pra você aqui o .executável, ali o .exe e aí você manda abrir ele agora o que você vai fazer? abrir o software no computador, você vai pegar um cabo aí pode ser o cabo que vem com ele ou outro cabo que você tiver vai conectar ele aqui deixa ele ali de boa ele vai mudar pro modo de computador porque tá cabeado agora então você vai simplesmente com o software lá aberto você vai segurar o X, o Y e simplesmente vai apertar o botão de home ao mesmo tempo então esses três aqui ó piscou e vocês podem ver que a telinha aqui do controle simplesmente mudou ali pra only né que seria online no caso e agora sim, ele vai marcar pra você qual versão tá marcando aqui o controle né ó versão X e aqui embaixo se tiver um update ele vai habilitar pra você a opção de update firmware então vamos apertar e aí ele vai começar a atualizar a firmware do seu controle prontinho, versão atualizada, ele já nem marca a opção aqui e deu 100% prontinho, agora seu controle tá atualizado e a gente volta lá pro teste pra ver se resolveu o BO ou não então vamos lá, lembra que o botão aqui não tava funcionando no jogo né então o jogo tá ali, simplesmente vou apertar aqui ó e olha lá, agora simplesmente resolveu o problema do R2 aqui ó não vou falar R2 né, mas do ZR ou do RT de tá sugando ali ó funcionando normal e tal agora vamos ver se ele resolveu o BO do Mario Kart vamos lá ver e vou lá, problema resolvido no Mario Kart também se por um acaso, por um motivo não resolveu seu problema no Mario Kart simplesmente ativa o botão aqui de turbo dele de quando você tá segurando que já vai resolver o BO do mesmo jeito certo galera? eu espero que essa dica tenha sido útil pra você que adquiriu essa versão aqui o X05 da Easy SMX e tava com esse probleminha tanto aqui no gatilho quanto pra questão do botão do Mario Kart aí qualquer outro probleminha, comenta aí que aí eu tento ver o que pode ser pra tentar resolver pra vocês então é isso, eu vou ficando por aqui deixa seu like, sua inscrição valeu, falou e até mais fui!